Bom dia família, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião com a igreja do Cristo ressuscitado, vocês aqui na gravação, sejam todos bem-vindos aos irmãos aqui já na nossa reunião, sejam todos bem-vindos, aproveitando aqui, hoje é 14 de maio, você que vai assistir essa mensagem no futuro, 14 de maio de 2023, dia das mamães, dia que se comemora o dia das mães, então parabéns aí a todas as mamães, que papai do céu continue te dando sabedoria e graça neste dia em especial, tá bom? Vamos lá abençoados, este é o tema, eu falei ontem na live que nós iríamos falar sobre esse assunto, nós temos aí umas três mensagens acerca do reino de Deus aqui no canal, mas essa mensagem, ela vai trazer por certo um entendimento mais avançado, ela vai trazer aqui alguns detalhes, então nós temos aí algumas mensagens acerca do reino de Deus, mas essa é uma mensagem bem completa, esse é o tema, o reino dos céus ou o reino de Deus, o reino dos céus profetizado não era o céu, e sim um governo, como assim irmão Elson? O que acontece irmãos? A religião, ela prega que você deve buscar o reino dos céus, que você deve buscar o reino dos céus, agora se você perguntar para essa pessoa, para esse religioso, o que é que eu devo fazer para buscar o reino de Deus? Aí ele diz assim, você tem que deixar de pecar, você deixa de pecar, você deixa de buscar as coisas do mundo, as coisas da vida, e você começa a buscar as coisas do reino de Deus, aí você pergunta, e o que é buscar as coisas do reino de Deus? Ele vai dizer, buscar as coisas do reino de Deus, buscar as coisas do reino dos céus, é pensar nas coisas que são do céu, aí eu faço uma outra pergunta, e o que é que eu devo pensar nas coisas do céu? Você já parou para analisar? O que é que eu, o que é que tem no céu que eu devo estar buscando, pensando? Então as pessoas vão falando coisa com coisa, aí o detalhe mais importante para o sistema religioso é o seguinte, eles dizem que buscar o reino dos céus é uma busca que começa em vida, você começa a buscar aqui na terra o reino dos céus, o reino de Deus, mas na verdade esse reino, ele só vai ser concretizado depois que você morrer, não irmão, nós precisamos buscar o reino de Deus, porque um dia nós estaremos morando na eternidade, o reino de Deus é depois da morte, e aí fica o sistema religioso alimentando esse mecanismo essa máquina, essa carenagem, essa roda gigante, esse deserto e volta e volta e nunca chega, dizendo que o reino de Deus é quando você morrer, mas você tem que começar a buscar agora, e eles não entendem que o reino dos céus, o reino de Deus, não é propriamente o céu, não é você morrer para ir para o céu, o reino de Deus na verdade, ele é um governo, foi isso que Jesus disse, não estejais inquieto pelo que comer, pelo que beber, mas buscar em primeiro lugar o reino de? e o que era buscar o reino de Deus? é buscar viver debaixo do governo de Deus, não é morrer para ir para o reino, é viver debaixo do reino de Deus, amém? Paulo disse assim, Romanos capítulo 5, versículo 17, Paulo disse, e reinarão em vida, por meio de quem? por meio de Cristo? Jesus, reinar em vida, é viver debaixo do governo de Deus, é? a gente, agora mesmo na política, eu vi muito crente, e até em graça, se esfriando, abandonando a fé, abandonando a graça, por causa de frustração política, e eu falei em algumas mensagens, meus irmãos, eu sei que aqui, nesse contexto natural, a gente vai ter que fazer as nossas escolhas, mas entenda uma coisa, crente, quem governa a tua vida é papai do céu, você não está vivendo debaixo de um governo humano, não, irmão, aí irmão, isso é contraditório, é claro que eu estou vivendo debaixo de um governo humano, sim, Jesus disse, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, é claro que quem está governando, queira você ou não, está governando teoricamente para todos, mas o governo que está sobre as nossas vidas, é um governo do alto, é de Deus, não é dos homens, porque a gente não depende do homem, a gente depende da graça de Deus, querido, Deus faz chover em meio do deserto, Abraão foi para o deserto e lá Deus fez Abraão prosperar, porque Abraão não dependia de governo religioso, de governo político, Abraão dependia do governo dos céus, então o reino dos céus profetizado na Bíblia, não tem nada a ver com céu, e sim um governo ao qual você se submete, olha lá, preste atenção por favor, Daniel capítulo 4, versículo 32, Nabucodonosor teve um sonho, e aí ele foi relatar a Daniel, Daniel você pode interpretar esse sonho aqui, olha lá, Daniel capítulo 4, 32, depois que ele relatou o sonho para Daniel, Daniel decretou a sentença do rei Nabucodonosor, olha lá, disse Daniel o Anabucodonosor, e serás expulso do meio dos homens, a tua morada será com os animais do campo, o texto era muito grande, eu saltei algumas coisas, a tua morada será com os animais do campo, vai para o pasto, comer capim, ele foi, cresceu, garras, penas né, até, olha pronto, eu descanso nessa palavra, nada acontece sem a vontade, ou absoluta, ou permissiva de Deus, isso é um princípio para você descansar, pensar em Deus, porque se você lutar contra isso aqui, contra esse entendimento, você vai estar lutando contra a vontade de Deus, seja ela permissiva, e se ela permitiu, é porque o homem falhou, aí a gente entende também, o homem falhou, Deus permitiu, está aí porque Deus permitiu, o homem falhou, agora, se foi vontade absoluta, ela está porque ela tinha que estar, é isso que Daniel falou para Nabucodonosor, Nabucodonosor, você só governa, você só é rei, porque o Altíssimo, ele tem domínio, e ele dá a quem ele quer, Romanos, capítulo 9, versículo 15, disse Paulo, parafraseando a fala lá de, do Velho Testamento, disse Deus a Moisés, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de quem Deus se compadece, e usa de misericórdia, por quê? Romanos 9, 18, porque ele endurece a quem ele quer, e ele tem, pronto, então, observe que o Daniel relatou para o Nabucodonosor, até que conheças, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, tem ou não tem, e dá a quem ele quer, pronto, vamos lá, então isso está falando de um governo, então olha que o reino de Deus não tem nada a ver com você morrer e para o céu, é um governo aqui na terra, olha lá, Daniel 4, 34, mas, ao fim daqueles dias, depois que Nabucodonosor passou por aquele período lá, comendo capim no pasto, né, chamado de sete tempos, é o que vale a, a doze meses ou a um ano, né, ele passou aquele período lá, com os animais no campo, mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, imagina, né, levantei os olhos ao céu, e me voltou o entendimento, ah, ele teve entendimento, então o que estava faltando nele era o entendimento, quando ele passou por aquela prova, quando ele passou por aquela dificuldade, ele levantou os olhos ao céu, agora interessante, ele não estava lá como um animal, comendo capim, porque o próprio Deus colocou loucura nele, tirou o raciocínio dele e ele foi lá para o campo comer capim, ah, o próprio Deus tirou a inteligência dele, mas ele era um filho, ele era um filho, e Deus restituiu a racionalidade dele, aí quando ele caiu em si, ele olhou para os céus, levantou os olhos aos céus, e me voltou o entendimento, louvei, glorifiquei ao Altíssimo, que vive para todos sempre, pois tem o domínio sempre eterno, e seu reino é de geração em geração, reino é um governo, governou, lembra quando o próprio Deus levantou o rei da Síria, lá em Isaías 45? O rei da Síria era um rei pagão, não conhecia Deus, Deus disse, e digo de Siro, tu serás o meu pastor, alguém que vai apacentar, alguém que vai cuidar aí do meu povo, por que foi que Deus levantou um rei pagão, gente? Tu és o meu pastor, eu vou adiante de ti, quebrarei as portas de ferro, despedaçarei os ferrolhos de bronze, aí Deus ia financiar a guerra, porque o rei de Tiro, no caso o Siro, ele iria invadir a Babilônia, e o povo de Deus estava preso aonde? Cativo na Babilônia, há 70 anos, aí Deus levanta um exército, levanta um rei, chamado Siro, e financia o exército de Siro, ele disse, dar-te-ei os tesouros escondidos das trevas, ainda que tu não me conheças, não me conheças, para que saiba que eu sou o Senhor, aí Deus usa Siro para libertar Israel que estava cativo há 70 anos, então quem estava dominando ali através de Siro? O próprio Deus, porque o reino que Deus deu ao homem, Deus não perdeu o controle, o homem pode até achar que é ele que manda na coisa, mas Deus está de olho, e se vacilar, ó, quando Nabucodonosor vacilou, Deus ó, porrada, então assim somos nós, abençoados, nós estamos vivendo debaixo desse reino de Deus, mas se eu começo a me exaltar, se eu começo a achar que eu que sou dono da minha própria vida, que eu que me engoverno, ah meu irmão, o rei que reina sobre nós, ele aperta, ele ensina, ele disciplina, ele corrige, por quê? Porque ninguém aqui está solto não, ninguém, por mais que você, ah, mas é porque eu, 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 não tem eu não irmão, tem um reino que está governando aí, o seu reino é de geração em geração, agora vamos lá, olha que interessante esse texto aqui de 1 Samuel, vamos lá, Daniel disse que Deus domina sobre o reino dos? E ele dá a quem ele? Pronto, Daniel falou que Deus domina e ele dá o reino a quem ele quer, agora vamos lá, vamos um problema aqui sério agora, bom, se Deus dá a quem ele quer, o reino, então todo mundo que governa, nós até temos uma mensagem aí sobre isso, então todo mundo que governa está agradando a Deus, não, olha aqui, 1 Samuel 8,4, então todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel em Ramar, vieram a Samuel, olha o perigo, vieram a Samuel, 5, 1 Samuel 8,5, e lhes disseram, já estás velho, Samuel, tu já está velho Samuel, teus filhos não andam nos teus caminhos, teus filhos não são exemplo, aí ele disse assim, constitui-nos um rei, para nos julgar, como o tem as outras nações, olha o problema, até então, não existia um rei, ou seja, um governo soberano sobre Israel, o único que governava aqui sobre Israel, era Deus, tinha lá os profetas que traziam a palavra, os juízes que julgavam algumas causas ali, mas quem estava reinando era Deus, era Deus que estava direcionando tudo, e Israel não tinha um rei humano, só que Samuel ficou velho, e os filhos de Samuel não seguiram o exemplo de Samuel, aí o povo, os anciãos, se reuniram, a cúpula se reuniu e disseram assim, olha, constitui aí um rei sobre nós, nós queremos ser igual as outras nações, no Egito não tem um rei, nós queremos um rei também, na Babilônia não tem um rei, nós queremos ter um rei também, lá no outro país não tem um rei daquele modelo, nós queremos um rei também no nosso país daquele modelo, daquele padrão, aí Deus disse, é, só que Samuel disse, olha, vai ter problema aí, eu vou consultar Deus, aí Samuel correu e foi falar com Deus, olha o que aconteceu, 1 Samuel 8, 7, é Deus que constitui, dá a quem ele quer, mas nem sempre é da vontade dele, 8, 7, diz o Senhor a Samuel, ouve o povo em tudo, como assim Senhor? é para ouvir o povo? é, é para você escutar o povo em tudo, ouve o povo em tudo, pois não tem rejeitado a ti, porém a mim, para que eu não reine sobre eles, então Israel não queria que Deus reinasse sobre ele, reino é o quê? um governo, Israel não queria ser governado por Deus, a igreja evangélica, o sistema religioso, não quer ser governado por Cristo, quer ser governado pelos líderes, pelos pastores, porque tudo que o homem diz, é isso, mas não é, mas o homem usou o nome de Deus, e quem disse que porque usou o nome de Deus, é de Deus? então o sistema religioso tradicional, eles leem a Bíblia, eles falam de Deus, falam de Cristo, mas quem governa, não é Cristo, quem reina, por mais que ele abra a boca e diga assim, Jesus é o meu rei, Jesus não é o rei dessas pessoas, o rei dessas pessoas, são os gurus religiosos, que diz o que você tem que comer, o que você tem que vestir, com quem você deve casar, onde você deve ir, bababá, bebê, bababá, vocês estão entendendo? então, Deus disse, pode ouvir o povo, porque eles não rejeitaram você não, eles estão rejeitando a mim, eles não querem que eu reine sobre eles, meus queridos, e isso é sério, e aqui eu trago também, para o campo da graça, você conheceu a graça de Deus, disse que, claro, não precisa de um pastor, de um homem, você não precisa de um templo, ninguém precisa de um templo, você não precisa da dízimo, você não precisa batizar nas águas, você está vivendo sobre uma direção, de um novo e eterno pacto, só que se você, não tiver cuidado, quem está reinando, já não é o Cristo de toda a graça, é o seu próprio ego, não, eu estou na graça, então, eu vi um áudio de um abençoado, que dizia assim, e daí, que Paulo disse, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, aí ele disse no áudio, para mim, tudo convém, eu faço o que eu bem quero, então não é, ele não está debaixo do reino de Deus, não é Deus que o governa, é ele que está se governando, é o seu eu falando, e Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, então Deus disse, eles estão rejeitando a mim, não é você, eles não querem que eu reine sobre eles, 10, referiu pois Samuel, todas as palavras do Senhor ao povo, que ele havia pedido, um governo, um rei, ah, você pediu o rei, ah, e detalhe, Samuel aqui declarou a vontade do rei, ah, o rei vai botar vocês, para ser escravo, o rei vai pegar as filhas virgens de vocês, e vai dar, para casar com os oficiais dele, o rei vai tomar de vocês, as melhores terras, o rei que vocês querem que reine sobre vocês, vai cobrar impostos, o rei vai acabar com vocês, vocês querem ainda? o povo, queremos sim, aí Deus disse, tá bom, então, eu consinto, pode, pode constituir aí o rei, não querem que eu governe não? então tudo bem, levante aí o rei de vocês, eu vou deixar, eu vou dar, vocês querem? eu vou dar, que eu dou a quem eu quero? então tudo bem, mas vocês querem? tome aí, aí Deus permitiu que, Saúl, fosse ungido a rei de Israel, e foi uma decepção irmão, porque no coração do pai, estava ele governar, o povo dele, mas o povo queria um governo, humano, nada, eu quero governo de Deus, nada, eu quero, eu quero o homem mandando na minha vida, a gente prega a graça, para que Cristo seja tudo em todos, o povo não, o povo que é o guru religioso, que é aquele que pede sacrifício, aquele que manda pagar o preço, vocês querem? aí Samuel relatou para o povo, aquilo que o rei iria exigir, e ali foi constituído, Saúl como rei, o primeiro rei de Israel, ou seja, o povo deixou de ser governado, pelo rei eterno, pelo pai dos espíritos, e passou a ser governado, pelo homem, por Saúl, olha lá, olha que profecia linda irmão, olha lá, Jeremias capítulo 23, versículo 6, olha que profecia, nos seus dias, Judá será salvo, ó, Israel habitará seguro, e este é o nome, que será chamado, olha o nome que ele seria chamado, o Senhor é a nossa, justiça, é um detalhe, quando o apóstolo Paulo diz em Filipenses, lá no capítulo 2, versículo 8, 9, que Deus, não teve, Cristo não teve por usurpação, ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomou uma forma humana, porque ele veio tomar uma forma humana, para cumprir o ministério, e ali, Deus lhe deu o nome, que está acima de todo o nome, para que todo aquele, que pronuncia esse nome, sabe, venha a ser salvo, Paulo não estava dizendo, que todo aquele, que falasse o nome, Yeshua Hamashia, ou Jesus Cristo, como nós conhecemos, é que seria salvo, nome ali, não tem a ver, com nome próprio, propriamente dito, tem a ver, com os atributos de Deus, com a grandiosidade, com a sua onisciência, com a sua onipotência, com a sua justiça, com a sua verdade, olha aí, seu nome será, e o nome, e este, é o nome, de que será chamado, o Senhor é a nossa justiça, isso é nome, isso é um adjetivo, isso é um, é uma característica, daquele que iria, reinar, com justiça, diferente do rei Saul, que foi da vontade do homem, Deus consentiu, é, eu não li o cinco, eu li o seis, eu não li o cinco, eis que vem dias, profetizava para a época de Jesus, diz o Senhor, em que levantarei a Davi, um renovo justo, sendo, rei, reinará, sabiamente, executando, juízo, e a justiça na terra, que terra? terra de Israel, então, havia uma profecia, acerca da casa de Davi, Davi foi o rei, substituto, no lugar de Saul, mas Davi, governava por Deus, diferente de Saul, que governava pelos homens, mas havia uma profecia, que Deus iria levantar, um outro rei, um renovo, renovo aponta, para um conserto, é necessário tirar o primeiro, para estabelecer o segundo, Jesus veio justamente, para cumprir a lei, e estabelecer o renovo, a graça, a nova, e eterna aliança, e isso já estava profetizado, em que levantarei, a Davi, um renovo justo, e sendo rei, reinará, sabiamente, executando juízo, e a justiça na terra, e ele executou juízo, lá, na terra, de Israel, e aí sim, veio o versículo 6, que nós lembramos, que nos dias de Judá, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este é o nome, de quem será chamado, o Senhor, é a nossa justiça, falando do reino de Cristo, que iria se manifestar, pronto, agora vamos lá, Mateus capítulo 3, versículo 2, e vamos adiantar, olha aí, João apareceu, lá no deserto, dizendo, arrependei-vos, pois é chegado a vós, o reino dos, céus, então o reino dos céus, já estava profetizado, em Jeremias, e no tempo de João Batista, ele estava dizendo, olha vocês aí, arrependei-vos, porque é chegado a, vós, vós quem? aos ouvintes de João, e por que o sistema religioso, diz, até hoje, olha você aí, pecador, se arrependa, porque o reino de Deus, está próximo, é chegado a vocês, o reino de Deus, não filhos, pelo amor do Pai, o reino de Deus, ia chegar, na época, de João Batista, porque veio, através de Jesus Cristo, aí João, está falando, para o seu público, os judeus, que estavam sendo, batizados nas águas, arrependei-vos, pois é chegado, a vocês, aqui ó, não agora, não hoje, mas na época, de João, é chegado a vós, o reino dos céus, se o reino dos céus, é algo, para o futuro, então João Batista, enganou aquele povo, porque João Batista, falou para aquele povo, é chegado a vocês, o reino, dos céus, viu que o reino, não é depois da morte, é em vida, viu que o reino, não tem nada a ver, com o céu, tem a ver, com o governo, de Cristo, sobre os seus filhos, é chegado a vocês, o reino dos céus, Mateus capítulo 10, versículo 6 e 7, disse Jesus de Nazaré, mas, falando para os doze, tá, o contexto é para os doze, mas, e de antes, as ovelhas, perdidas, da onde? Da casa de Israel, ele pegou os doze, e enviou, as ovelhas, perdidas, da casa de Israel, e diante, as ovelhas, perdidas, da casa de Israel, pregando, e dizendo, dizendo o que Jesus, e quem era, que ia dizer, era eu, irmão Elson, era vocês aqui, não, eram os doze discípulos, que era para ir, o id, não é porque Jesus, disse assim, id, pregar, e batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus não deu o id para você, o id do contexto bíblico, era para os doze apóstolos, não tem nada a ver com você, aí, mamãe, você quer dizer, que eu não devo ir, pregar o evangelho, não, sob outro contexto, não sob o contexto, que Jesus disse, id, pregar a toda criatura, porque ali, ele estava mandando os doze, como aqui, e diante, as ovelhas, perdidas, na casa de Israel, pregando, e dizendo, é chegado a voz, voz quem? A casa de? o reino de quem? Dos céus, mas esse povo, estava vivendo, debaixo de reino de quem? Humano, vocês lembram, quando levaram Jesus, para ser crucificado, João capítulo 19, aí Pilatos, olhou para Jesus, e disse assim, vem cá, eu não acho, crime algum, nesse homem, para ser digno de morte, aí os judeus, não, crucifica, aí Pilatos, disse, eu vou lavar minhas mãos, vocês querem, crucificar, o rei de vocês? O que foi que os judeus, disseram? Nosso rei, não, nós temos um rei, que é, César, ala mancharalabalala, viu aí? Mais uma vez, o povo dando exemplo, que não quer ser governado, por papai do céu, não, ele, ele não é nosso rei, não Pilatos, pode matar esse homem aí, pode crucificar, quem manda na nossa vida, quem governa na nossa vida, é César, aí os mesmos, questionaram Jesus, e disseram assim, em outro contexto, é lícito pagar tributo a César, aí Jesus disse, dê a Deus o que é de? E a César, o governo do homem, o que é de? Não misture as coisas, irmão, senão tudo se atrapalha, dê a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César, mas os judeus, que não receberam a Cristo, eles disseram, Cristo não é o nosso rei, mas Pilatos, Pilatos foi tão nojento, que quando crucificou, mandou colocar lá em cima, as iniciais, o rei dos judeus, para que todo mundo passasse, vince lá, o rei dos judeus, mas os judeus não queriam, por quê? por causa da síndrome, lá de Saúl, lá do passado, nós queremos um rei, que nos governe, como as outras nações, então essa raça ruim, ela vem lá, desde a época de Saúl, e no tempo de Jesus, eles não queriam Jesus, ou seja, o governo de Cristo, era o governo de Deus, e eles não queriam o governo de Deus, assim como rejeitou, na época de Samuel, eles estavam também, rejeitando, o governo de Deus, na época de Jesus, assim como eles pediram um rei, lá a Samuel, nós queremos um rei, para reinar sobre nós, para nos julgar, na época de Jesus de Nazaré, eles também disseram, nós não queremos Jesus, para reinar sobre nós, nós queremos César, viu? Como disse o sábio Salomão, nada é novo, tudo o que já foi, será novamente, era sombra, a lei era sombra, de tudo aquilo, que veio se manifestar em Cristo, e o povo gritava, queremos um rei, para nos julgar, Deus disse, tudo bem, dê aí o homem, e no tempo de Jesus de Nazaré, mesma coisa, pode crucificar isso aí, pode soltar barrabás, e o nosso rei, é César, é o homem, então tá, é o homem, é chegar na voz, Israel, o reino, dos céus, mas é claro, João capítulo 1, 1, versículo 11, diz que ele veio para os, seus, e os seus não, receberam como rei, não queria se sujeitar, ao seu senhorio, ao seu, governo, então viu aí, abençoados, vocês que me acompanham, aqui na gravação, que esse texto aqui ó, Mateus 33, 6, 33, não tem nada a ver, para o futuro, depois da morte, aí disse Jesus, mas, buscai primeiro o reino de, e sua, justiça, e todas as coisas, serão acrescentadas, o emprego do verbo aqui, era buscar futuro, porque Jesus aqui, não tinha morrido ainda, então o reino estava próximo, não tinha sido estabelecido ainda, então Jesus disse, vocês devem buscar o reino dos céus, o reino de Deus, e a justiça desse reino, e Paulo disse aos romanos, capítulo 1, versículo 17, que no evangelho, se manifesta a justiça de, Deus, como está escrito, o justo viverá da, fé, mas o povo, não entendia isso, aí Jesus disse, olha, busque em primeiro lugar, o reino de Deus, no contexto, o que era que estava acontecendo, o que comeremos, como é que nós vamos nos vestir, e ano que vem, o que é que eu vou fazer, e minha empresa, que não está dando rentabilidade, e isso que está acontecendo comigo, Jesus disse, calma, vocês estão muito ansiosos, vocês estão preocupados demais, busque em primeiro lugar, o reino, o governo de Deus, reino é governo, ou seja, Jesus estava falando ali, para os seus ouvintes, ei, vocês precisam depender de mim, vocês precisam confiar mais em mim, porque se vocês dependerem do meu governo, as coisas vão ser acrescentadas na vida de vocês, lembra o que Paulo falou em Romanos 8,28, todas as coisas, cooperam, para o bem, daqueles que amam, a Deus, que foram chamados, segundo o seu propósito, se está debaixo do propósito de Deus, se é Deus que está reinando sobre a sua vida, pode chover canivete, meu irmão, tudo vai cooperar para a sua vida, se é Deus que governa, agora, se você depende do governo do homem, eu sinto muito, meu irmão, sinto muito, mas busquei primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, buscar, a igreja evangélica, até hoje, vive essa palavra, jogando para o futuro, você precisa buscar o reino de Deus, assente Jesus aqui, venha para a igreja, dê o dízimo, quando você dá o dízimo, você está buscando o reino de Deus, quando você vem aqui, para receber a oração forte do pastor, você está buscando o reino de Deus, quando você jejua, você está buscando o reino de Deus, quando você deixa o mundo, e vai para Marte, está buscando o reino de Deus, não, isso não é buscar o reino de Deus, buscar o reino de Deus, é se sujeitar ao governo dele, e é claro que quando você se sujeita ao reino dele, existe todo um processo de Deus na sua vida, todo um mover e um trabalhar do próprio pai na nossa vida, mas isso era um governo, e não o céu, olha lá, Lucas capítulo 17, versículo 20, diz assim, interrogado Jesus pelos fariseus, sempre aos fariseus, você nunca vai ser interrogado por alguém que não conhece Bíblia, é difícil, é difícil, você não vai ser questionado por uma pessoa de outra religião, agora os fariseus, os fariseus de onde nós saímos, é quem mais vai interrogar, que graça é essa, que negócio é esse, como é esse negócio aí, eu hein, lá é ele, por quê? porque são os fariseus de plantão, interrogado Jesus, pelos fariseus, sobre quando viria, olha, olha a pergunta dos fariseus, sobre quando viria o reino de? respondeu-lhes, o reino de Deus, não vem com aparência, visível, agora, irmão, aqui para nós, por que é que os fariseus perguntaram, quando era, que viria o reino de Deus a Jesus? porque na mente dos fariseus, o reino de Deus, era para ser, um reino humano, porque assim como teve, Saúl, depois veio Davi, né, então eles tinham em mente, que o rei, o reino de Deus, teria que ser através, ou teria que ser um reino, humano, para livrar Israel, da perseguição romana, né, dos tributos, altíssimos da época, todo aquele contexto, para guerrear, contra outras nações, então eles achavam, que Jesus, ou o reino de Deus, teria que vir, para resolver, causas, humanas, a Jesus disse, não, não é assim não, filhos, quando os fariseus, esterrogaram, quando é que vai vir, o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus, não vem com aparência visível, não é como Davi, puxando espada, e indo para combate, não é como Saúl, que se acovardou, e não enfrentou Golias, e teve que mandar o menino Davi, lá, vencer a guerra, porque ele não tinha coragem de ir, o governo do homem, é falho irmão, o governo do homem, é limitado irmão, mas o governo de Deus, é perfeito, Jeremias já dizia, maldito aquele, que confia no homem, Jesus disse, o governo não vem com aparência visível, não é com aparência exterior, não é com aparência física, então os fariseus, caíram do cavalo, por quê? porque eles esperavam o reino, no sentido literal, como foi o reino, de Saúl, ou o reino de Davi, vinte e um, nem dirão, disse Cristo, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois o reino de Deus, estará entre, vós, tem tradução aí, que você vai ler, que vai estar escrito assim, estará dentro de vós, sabe por que o dentro de vós está errado? como assim irmão, eu não entendi nada agora, o termo dentro de vós está errado, por causa do público, que Jesus estava se referindo, é claro que o reino de Deus, não vem com aparência exterior, não é fora, estará dentro, não é isso? mas estará dentro de quem? em quem? nos filhos de Deus, mas quem estava questionando aqui no contexto, não era Pedro, não era Tiago, porque se Pedro, Tiago, João, estivesse perguntando, Jesus, quando é que vai vir o teu reino? Jesus ia dar a mesma resposta, mas dizendo assim, o reino de Deus, não vem com aparência física, o reino de Deus estará dentro de cada um de, vocês, porque vocês são filhos, vocês são filhos do reino, só que aqui não, aqui Jesus estava falando para os fariseus, então o reino de Deus não estaria dentro dos fariseus, que aí seria contraditório, mas estaria entre eles, porque entre os fariseus, havia filhos de? quem lembra de Nicodemus? um príncipe do judeu, mas uma vez ele foi ter com Jesus a noite, porque ele era filho, ele foi questionar Jesus, porque ele queria aprender, então Nicodemus era aquela manifestação do reino de Deus, entre eles, Jesus disse, você tem que nascer de novo, então Nicodemus era a manifestação ali, daquele que teria, futuramente, o reino dentro dele, depois que ele nascesse, da água e do espírito, que até então ele não entendia, como aquela mulher samaritana, que Jesus disse, se você beber da água que eu lhe der, essa água lhe fará uma fonte no seu interior, e vai jorrar para a vida eterna, e aquela mulher saiu alegre, contando para todo mundo, que encontrou o Messias, o profeta, o reino de Deus, foi manifestado no coração, na mente daquela mulher, e ela passou entre os homens, anunciando, já uma palavra do reino de Deus, então Jesus disse, o reino de Deus, estará, entre vós, no nosso caso, no nosso contexto, não, estamos falando para uma igreja, para um povo, que recebeu a palavra da graça, e o reino não está entre, o reino está, em, vós, amém? amém irmão, a glória, terra, amém irmão, e reinarão em vida, por meio de Cristo Jesus, o reino não está entre, está dentro agora, está em nós, olha aí, aí vem, aí eu gosto de fazer essa pregação, com as perguntas do sistema, que eu sei que, eu estou pregando aqui, tem alguém do sistema que entra, e já fica lá se questionando, eu quero ver ele explicar, esse manto agora, eu explico, aí vem alguém e diz assim, ah, então quer dizer, que eu posso fazer, o que eu quiser da minha vida, que eu vou herdar o reino, já que o reino, é um governo de Deus, então independente, do que eu venha fazer, quer dizer, que eu vou herdar o reino, não, não é assim, porque reino, é um governo, e como é que você, vai estar debaixo, de um governo, se você não se sujeita, ao governo, eu tenho a minha filha, sete anos, já está entrando naquela fase, de perrengue, né, e as crianças de hoje em dia, estão, né, muita tecnologia, muitas informações, você tem que, você tem que ressuscitar, as tradições, dos teus avós, trazer um pouquinho, daquela cultura do passado, para tentar, reeducar, essa turma de hoje, que é complicado, porque eu lembro, que quando eu, eu vi a minha avó, conversando com a pessoa mais velha, e eu passava no meio, minha avó olhava assim, de lado, o irmão Elson, partia mil, minha avó, nem, nem, nem levantava a mão, ela só passava aquele olho assim, eu corria logo, e quando a visita, ia embora, minha avó chegava, pegava na minha orelha, porque eu estava conversando, com meu compadre José, com minha comadre Maria, e tu passou no meio, hein menino, hoje em dia, as crianças não estão nem aí, você está conversando, está o meninão, e aí qual foi velho, qual é papai, mas é por causa da cultura, essa coisa, então, para você tentar resolver, isso é um problema, então eu tenho minha filhinha lá em casa, ela está debaixo do governo de quem, de papai, de mamãe, somos nós que governamos, o problema é que tem criança, minha esposa, diretora de escola, sabe muito bem disso, e quem é professor, também sabe disso, tem criança que os pais jogam lá na escola, e quer que os professores eduquem, não dá educação em casa, chega na escola, o aluno quer bater na cara do professor, um menino rapaz, acho que tem 14 anos, por aí, me parou no meio da rua, passando de carro, me parou, ô professor, ele me chamou professor, tudo bem, eu falei, tudo bem, ele disse, olha, fala lá para a diretora, sua esposa, para ela ter mais um pouco de cuidado, só porque eu pedi para sair mais cedo, para o baba, ela deu uma ordem para o porteiro, para não me liberar, e eu não gostei, eu falei, como é que é rapaz? Já estava ameaçando a minha esposa, rapaz, cuidado, cuidado, não é assim não, aí o avô da criança foi lá, conversou com a minha esposa, e ele me conhece, disse, como é que é fulano, você foi parar o irmão Elso, para questionar a autoridade da diretora? Por quê? Porque mamãe não liga, se não é o avô para puxar na orelha, mamãe não liga, joga lá o menino na escola, e deixa o menino aprontar, e viver do jeito que quer, por quê? Porque em casa não tem uma disciplina, não tem um governo, então, abençoados, é como exemplo aqui que eu estou dando, se nós estamos debaixo do governo de Deus, nós devemos andar debaixo das diretrizes deste governo, se é ele que reina, se é ele que é senhor da tua vida, ah não, eu vou viver de qualquer jeito, não, aí não herda, não herda o reino, ele governa, governa, mas você deixa de desfrutar do reino de Deus, quer ver um clássico aqui? Um clássico, né? O filho pródigo, estava ele e o irmão debaixo de quem? Do reino do? Do pai, do governo, tinha tudo, quando chegou um dia, o filho bateu, não sei se deu a idade de maior, por certo, é, deu a idade de maior, e disse assim, olha, me dê os meus bens aí, não quero ficar debaixo do teu governo não, ah o pai olhou, porque o pai permite, tá? É bom, é interessante isso aqui, porque tem uns engraçadinhos aí, dizendo que prega a graça, cuidado com esse movimento, dizendo que prega a graça, se o camarada matar, tá fazendo a vontade de Deus, se o camarada estuprar, tá fazendo a vontade de Deus, porque Deus é soberano, e Deus poderia intervir, ou impedir, porque Deus não impediu, aí vem com a conversa fiada aí, esses endemoniados, é a mente perturbada, irmão, ah, endemoniado aqui não é espírito que possui, não, é a mente perturbada, e quer perturbar os outros, ah, porque se alguém estupra, fez a vontade de Deus, porque Deus é um, é, é como se fosse um autor de novela, ele tem um script da nossa vida, então ele já, ele já desenhou tudo, ele já escreveu tudo, se você adulterar, trair sua esposa, se você roubar, se você fumar droga, se você, vai, tu vai levar uma lapada da vida, meu irmão, tu vai levar uma colheita da vida, achando que é Deus que está escrevendo isso, um filho da perdição, que era Caim, que era filho de Adão, Deus disse, o pecado está na porta, cabe a você, dominar, se Deus falou isso para um filho da perdição, imagina para um filho dele, não meu filho, pode fazer o que você quiser, porque afinal de contas, eu sou rei, e o que você fizer está bem feito, na, na, ni, na, não, o golpe está aí, cai quem quer, é melhor ver, olha, vou dizer uma coisa que é séria aqui, é melhor ver muita gente, no sistema religioso, com medo do diabo, com medo de Deus, com medo disso, com medo daquilo, de ver um monte de gente, se dizendo em graça, e usando da liberdade, para dar ocasião à carne, e acreditando que está fazendo tudo, à vontade de Deus, porque Deus poderia ter impedido, aqui na vertical, salvação eterna, na vida eterna, propósito, ninguém tem livre-arbítrio, mas aqui meu irmão, foi eu que levantei hoje de manhã, passei a camisa rosa, e disse, vou com essa camisa rosa, não foi Deus que ministrou na minha vida não, você come o que você quiser comer, o que você puder comer, porque se você tivesse o livre-arbítrio, para escolher tudo, ninguém escolhia ficar doente, ou ficar sem dinheiro, 1 Coríntios 6, 6, 9, não sabeis que os injustos, não herdarão o reino de Deus, então não herda, está dentro do governo de Deus, mas não desfruta, e o filho pródigo, saiu debaixo da benção do pai, saiu de debaixo da supervisão do pai, e foi gastar seu dinheiro, chegou lá, passou fome, passou aperto, desejou comer ração de porco, nem ração de porco, deram para ele comer, mas como ele era um filho, ele caiu em si, voltou para a casa do pai, e o pai disse, não, agora você vai ter que me aceitar de novo, batizar novamente nas águas, não, o pai estava de braços abertos, preparou uma festa, e acolheu a ovelha perdida, da casa de Israel, amém, por quê? porque ele estava debaixo do reino do pai, mas ele abandonou o governo do pai, e a parábola ali é Deus, ele abandonou o governo de Deus, e foi viver, o governo humano, o governo do homem, não sabeis que os injustos, não herdarão o reino de Deus, não, irmão, irmão, não errei, não vos enganeis, não adianta dizer que está em graça, encher tua cara de cachaça, de droga, trair tua esposa, trair teu marido, abrir tua boca para falar, asneira, dizendo que conhece a graça, que está salvo do sistema, tu está livre do engano religioso, mas você não está liberto de você mesmo, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, nem os ladrões, avarentos, beberrões, maldizentes, herdarão o reino de Deus, o que herdar o reino de Deus, irmão Elson, é estar sob o governo de, Deus, é por isso que tem gente que fica ansioso, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, ah, eu pedi, Deus não me deu, ah, é? Você pediu, Deus não te deu, mas será que você, não está vivendo essas, coisas? Ah, irmão Elson, eu não estou vivendo isso aqui não, porque eu estou uma vida santa, eu estou uma vida, é, de caráter, eu pedi, mesmo assim eu pedi, Deus não me deu, mas quando você entende que é o governo de Deus na sua vida, você faz como Paulo, Senhor, tira de mim esse espio da carne, Jesus, a minha graça te basta, Paulo disse, de muito boa vontade, boa, boa, vontade, Paulo não ficou se vitimizando, porque Deus não deu, porque Jesus não respondeu a sua oração, Paulo disse, de muito boa vontade, me engloriarei nas minhas injúrias, nas minhas fraquezas, nas minhas angústias, por amor a Cristo, porque quando eu penso que eu estou fraco, então é que eu sou, forte, porque Paulo, porque eu não fui desesperado, correndo atrás do governo do homem, eu estou dependente, dependendo, do governo, de Deus, por isso que o mesmo Paulo dizia, tudo é lícito, mas nem tudo, convém, tudo é lícito, mas nem tudo convém, por quê? Porque não convém, como alguém que está debaixo do reino de Deus, viver aquilo que ele quer viver, achando que vai dar tudo certo, não dá, não dá por causa da consciência que nos acusa, não é o diabo, não é o pastor, não é Deus, é a própria consciência, Gálatas capítulo 5, versículo 21, olha lá, invejas, feitiçaria, contendas, ciúmes, orgias, e coisas, que é tanta coisa, né, coisas semelhantes, a estas, volto, a repetir, já disse uma vez, estou dizendo novamente, que, os tais praticantes, não, herdarão, o reino de Deus, agora, isso está dizendo, que quem faz isso, não é filho de Deus, não, não está dizendo isso, que Paulo está dizendo, que mesmo sendo filho de Deus, quem pratica essas coisas, não desfruta do reino de, lembra do filho pródigo, ele saiu, ele não continuou, desculpa a redundância aqui, ele não continuou sendo filho do pai, continuou, ele estava lá, gastando tudo que ele tinha, mas ele continuou sendo filho do pai, ele não mudou de pai, mas ele desfrutava das bênçãos do pai, ele perdeu, a filiação, não, tanto é que quando ele volta, o pai o recebe, de braços abertos, então o problema aqui, da questão do reino de Deus, não é que, que a pessoa deixa de ser filho de Deus, quem é filho de Deus é, agora, o filho de Deus, que anda nessas obras, pratica essas coisas, eles não herdam, eles não herdam, o reino de Deus, eles não desfrutam, do reino, de Deus, quem entendeu? é claro, é objetivo essa mensagem, Romanos 14, 17, olha aí, características do reino de Deus, que se manifesta, porque, o reino de Deus, não é comida, nem, bebida, pronto, logo, o reino de Deus, não é o que você tem, não é o que você possui, ah, eu estou no reino de Deus, porque eu tenho uma mansão, porque eu tenho dinheiro na conta, quem disse? Isso não é sinônimo de reino de Deus, governo de Deus, é mesmo você não tendo nada, e Deus providenciando, o necessário, o governo de Deus, é a prosperidade, que mesmo no pouco rende, enquanto tem muitos, que tem muito, e só se vê em miséria, tem gente que tem tanto dinheiro, que também só tem o dinheiro, não tem mais nada, não tem paz, não tem saúde, não tem alegria, não tem nada, ele só tem dinheiro, e isso não é riqueza, não é prosperidade, do reino de Deus, então Jesus disse, Paulo disse, o reino de Deus, não é comida, não é bebida, observe que o que Paulo, está falando aqui, abençoado, é exatamente o que Jesus, falou em Mateus 6, 32 e 33, para os discípulos, porque os discípulos, estavam ansiosos, o que comer, o que beber, o que vestir, mas Jesus disse, por que vocês estão, com essa ansiedade toda, busque primeiro, no reino de Deus, aí Paulo vem, parafraseando, porque o reino de Deus, não é comida, não é bebida, não é para você ficar desesperado, tá, mas, paz, justiça, e alegria, no, Espírito Santo, agora minha pergunta é, quem vive nas drogas, na cachaçada, na prostituição, roubando, enganando, pessoas maldizentes, pessoas maldizentes, que só abrem a boca, para, para maldiçoar, para questionar, essas pessoas, têm paz, essas pessoas, praticam a justiça, vivem alegres, no espírito, claro que não, então, não herda, o reino de Deus, pode ser crente, de carteirinha, de 30, 40 anos, mas, não herda, o reino de Deus, por quê? Porque o reino de Deus, não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria, no Espírito Santo, Colossenses 1,13, pois ele, nos transportou, das trevas, ou do império, das trevas, para o reino, do seu filho, amado, viu aí? Tirou do império, das trevas, do governo do homem, do governo, da lei de Moisés, tirou do domínio, de Saúl, tirou do domínio, de César, e transportou, para o reino, do filho amado, ou seja, agora, dizendo Paulo, é Cristo, que reina, sobre vocês, e hoje, irmão Elcio, século 21, 14 de maio, de 2023, dia das mães, Jesus está reinando, sobre vocês, não, como assim moço, não, porque o que Jesus, estava reinando aqui, o Cristo, que estava reinando aqui, foi a manifestação, do filho do homem, no cumprimento da lei, ué, então, estou debaixo, de que governo, de que reino, já que, o reino de Cristo, manifestado lá, era o reino de Deus, é, era o reino de Deus, para os judeus, mas vamos lá, Hebreus, 12, 28, pelo que, tendo recebido, já recebeu, olha, ninguém busca mais o reino, porque o reino já veio, já tinham recebido, pelo que, tendo recebido, um reino, que não pode ser abalado, ele permanece, para sempre, que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual, por meio da graça, se vamos a Deus, agradavelmente, com reverência, e, você observou aqui, que para servir a Deus, agradavelmente, só pode ser, por meio da graça, então, como é que alguém, vai dizer que está servindo a Deus, por meio da lei de Moisés, como é que alguém, vai dizer que está servindo a Deus, por meio do, do pseudo evangelho eterno, como é que alguém, vai dizer que está servindo a Deus, por meio de um apiceu da revelação, que veio não sei de onde, você só pode servir a Deus, agradavelmente, dentro do nosso contexto, claro, por meio, de sua graça, só isso, pelo que, tendo recebido, um reino, que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual, se vamos a Deus, agradavelmente, Deus se agrada, com reverência, e temor, o problema, é que falta reverência, e como falta, né irmão, ô gente, tem hora, desculpe né, eu sou ser humano, sou falho, tá, tem hora, que até no nosso meio, é necessário a gente dizer, ô, tem alguém aí, porque, tem gente, que age de uma forma, que a gente não consegue compreender, está todo mundo, prestando atenção, você vai em uma audiência, pública, você vai lá diante do, do juiz, todo mundo chega lá, e fica ouvindo, eu paro na minha casa, para assistir um filme, eu não quero ninguém, me atrapalhando, eu quero assistir um filme, agora, as vezes, nós estamos aqui, eu fui dormir ontem, meia noite, para preparar a mensagem, aí nós estamos aqui, falando da graça de Deus, tem gente que fica assim, aliás, se a pessoa não quer dar atenção, a pessoa é livre, mas o problema, não é que a pessoa, não quer apenas dar atenção, eu sei que, existe alguma, conversa paralela, necessária, tal, mas por favor, seja discreto, vai lá, conversa, não, tem gente que entra, no nosso meio, em pé, querendo pegar na mão, de todo mundo, na hora que o irmão, é só ministrando, paciência, né irmão, aí detalhe, falando alto, irmão, aí minha esposa fala, é, isso é complicado, eu falei, minha filha, é complicado lidar com gente, me desculpe, porque as vezes, até um animal, quando você diz, quieta, te vai sentar, o animal vai, mas tem gente, que não tem irreverência, de jeito nenhum, irmão, ah irmão, você está parecendo, um sistema religioso, e você acha, que a graça, é uma porta, de libertinagem, irmão, se você não quer, por favor, se você não quer, ouvir o pregador chato, pode sair, pode conversar lá fora, agora, não fique, conversando, no mesmo ambiente, não, porque atrapalha, lembrei até, do pregador da perninha, se vocês querem beber água, vá beber água, mas deixa eu pregar, essas crianças, porque eu peguei, não, é sério gente, mas tem hora que, é, é porque assim, amados, a pessoa, não presta atenção, não presta atenção, não aprende, mas eu estou falando, dos radicais, tá abençoado, estou falando, não, não estou dando indireta, aqui para vocês, não, estou falando, dos radicais, nesse sentido, que chega atrapalhando, tudo mesmo, falando mais alto, do que alguém, que está usando o microfone, outro dia, eu tive que parar, o microfone aqui, e deixar, uma pessoa, parar, de conversar, né, é complicado gente, ufa, me dá a paciência, de jorra, então, é isso, abençoados, quando você serve a Deus, por meio da graça, você serve agradavelmente, com reverência, porque nós estamos falando aqui, de coisas, concernante a Cristo, como é que eu vou, com reverência, e temor, o que foi aqui, esse aí, é, 1 Coríntios, isso, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 então irmão Elcio nós não estamos debaixo do governo de Jesus, não é isso? 1 Coríntios 15, 24 então virá o fim quando ele, Jesus entregar o reino a Deus Pai você lembra do que aconteceu lá em Samuel quem era que reinava sobre Israel Deus Pai quem passou a reinar sobre os homens Saul a profecia de Jeremias era para que Cristo reinasse sobre o seu povo e depois que ele reinasse sobre o seu povo que ele consumasse a obra que ele vem consumar ele iria pegar este reino que estava sobre a sua incumbência sobre o seu ministério e iria entregar a Deus Pai então você não está debaixo do reino de Jesus de Nazaré que reinou em seu ministério sobre Israel você agora está debaixo do reino do próprio Deus assim como Israel antes de Saul estava debaixo do reino de Deus então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus Pai quando houver destruído todo o domínio autoridade e poder e a pergunta é ele destruiu ou não destruiu todo o domínio toda a autoridade todo o poder destruiu a última autoridade domínio e poder foi o templo no ano 70 e todo aquele movimento que ainda existia em relação aos pactos que ainda se cruzavam e quando aquilo aconteceu a parose no ano 70 ele pegou o reino que estava sob ele sobre os seus ombros como esse reino era um reino eterno então não é outro reino é o mesmo reino porque é um reino inabalável mas ele transmitiu novamente para o Pai por quê? porque ele assumiu novamente a posição original que está em Filipenses que ele sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de homem então ele deixa a forma de homem pega o reino e entrega novamente ao Pai quando houver destruído todo o domínio autoridade e poder e isso não vai acontecer já aconteceu 25 pois é necessário que ele Jesus reine até que tinha um prazo então teve um prazo para Jesus reinar sobre os judeus pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo debaixo de seus pés e no contexto vai dizer que o último inimigo a ser colocado debaixo dos pés foi o quê? a morte então quando ele colocou todos os inimigos debaixo dos pés ele reinou até que todos os inimigos fossem colocados debaixo dos pés para que a partir de então o Pai fosse o Rei sobre tudo e sobre todos e nós encerramos aqui em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 28 e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas então o próprio o mesmo filho se sujeitará aquele que tudo lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos ele pegou o reino e sujeitou ao Pai que tudo lhe havia sujeitado para que Deus fosse tudo em todos assim como lá antes do Rei Saúl Deus reinava sobre Israel hoje no tempo da plenitude da graça Jesus reinou sobre os judeus entregou o reino ao Pai e hoje nós estamos debaixo do reino eterno do grande criador aquele que vive e reina para todo o sempre amém quem está e se submete debaixo desse governo diga amém amém eu recebo eu recebo e graça e paz graça eterna amém 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 Obrigado.